Salve, Rapa! Sejam bem-vindos ao canal do Ferrez mais uma vez. Espero que vocês estejam bem. Hoje a gente vai abranger aí um assunto que, às vezes, você não vê muito comentando, que é sobre pós-pandemia, tá ligado? E eu pensei em abranger esse assunto principalmente porque será que nós vamos viver um abismo tecnológico, né? Até tem em pauta essa greve do pessoal dos APP, o pessoal que tá correndo pra entregar, que é o cara que leva o bagulho na sua casa, que faz todo o esforço, né, mano, pra poder você se alimentar. E eu acho da hora trocar ideia sobre esse abismo tecnológico, principalmente porque a gente tá entrando aí num novo Brasil que a gente talvez não conheça, tá ligado? Que a gente vai começar a conhecer depois da pandemia. Principalmente muita live rolando, muita gente conectada com a internet e muita gente não, muita gente do outro lado tentando achar um caminho pra poder sobreviver. Então, se você curtiu o vídeo aí, deixa seu like, se inscreve no canal, toca esse sininho aí e a gente tem uma campanha do Apoia-se que você pode estar apoiando aí a carreira, tanto a minha carreira como aqui a Ser o Povo, o trabalho da ONG Interferência, tudo você pode ajudar pra ele ser Apoia-se, tá bom? Agradeço a todo mundo que tá lá na campanha do Apoia-se, a gente vai deixar o link aí embaixo, certo, rapa? Além do mais, também você pode ajudar dessa forma aqui, ó. Nós temos uma marca, a Onda Sul, certo? E a loja tá fechada por respeito a vocês e aos funcionários da loja, beleza? Mas você pode comprar pelo site, a gente vai pôr aí também o link aí do site pra você poder ver os produtos, tal, se você puder. Se você estiver em condições nesse momento de prestigiar lá, vai lá e dá um salve, tá ligado? Mas nós vamos falar no vídeo hoje, principalmente, dessa coisa da mídia, os formadores de opinião, o pessoal que tá do outro lado, que tá trabalhando fora dessa mídia, fora dessa... Não vou falar nem mídia, esse novo jeito de se comunicar, né? Que virou esse novo normal, tá ligado? É muito louco isso, né? O novo normal. Então a gente tem aí um buraco social, um abismo social, de um país que a gente conhece, muita gente não conhece a pobreza ainda do Brasil, né? Muita... Uma parte da população não conhece, e a parte que conhece também não liga, então nós vamos abranger um pouquinho disso aí. Rafa, o que que tá acontecendo? Enquanto tem aí prefeito liberando fuzil pra guarda municipal, né? Dizendo que as pessoas têm que se proteger, porque esse cara já enxergou, esse cara, esse prefeito já enxergou que as pessoas vão passar dificuldade de comer, de se alimentar e tal, tá ligado? Essas blusas aqui de tecido, de... Mano, essa porra daqui, essa blusa me irrita, velho. E não é brasileira essa porra, por isso que me irrita, eu acho. Os americanos, inclusive, eu vou te falar, hein? Tá foda, né? Tô comprando toda a injeção do mundo, não vai sobrar porra nenhuma da vacina, tá ligado? Mas esse novo Brasil que a gente vai começar a viver, esse novo ciclo que muita gente já tá vivendo, tá ligado? Que é... Enquanto tem gente aí, rapaz, que tá lutando por cesta básica e tal, tem gente que tá vivendo de boa, tá ganhando seu dinheiro, tá... Não tá passando crise nenhuma, principalmente por causa da tecnologia. E esse acesso à tecnologia tende a aumentar, tá ligado? Esse abismo, mano. Esse abismo tecnológico mesmo que a gente vai viver. Porra, você vê que hoje muitas lojas, muitos restaurantes, muitas pequenas empresas estão fechando. Aqui em Tapcirica, já foi falado aqui, né, no núcleo de... Caralho, velho, como essa blusa é chata, mano. Desculpa aí, rapaz, eu vou tirar essa blusa aqui. É, mano, o vídeo é... Não é mais ao vivo, porque o Davi edita, mas o Davi não vai tirar essas partes não, né, Davi? Sabe que eu sou doido mesmo e que essas partes, eu gosto de deixar assim mesmo. Fica mais espontâneo, né? Bom, vamos voltar ao assunto aí. Só que em Tapcirica, rapaz, mais de 40 restaurantes não vão abrir, certo? Não vão voltar a funcionar. Já fecharam, quando tiver a pós-pandemia, eles não vão voltar a funcionar. Tapcirica é um lugar pequeno, fica depois do extremo sul da zona sul de São Paulo, certo? E é pequeno, imagina, imagina o impacto que isso vai ter dentro das quebradas. Vocês estão notando que muitos comércios na quebrada não estão voltando, tá ligado? Já voltou um pouco dos comércios, uns nem fecharam, sempre mantiveram ali meio aberto, mas muitos não abriram, não voltaram a abrir, porque faliram mesmo, não aguentaram, já estavam passando por um processo de crise, a gente já sabe disso, né, mano? E ainda tem toda essa questão do povo também ter acesso ao dinheiro. você vê que o pessoal deixou de ficar na fila da caixa, que é o que o governo está pregando agora, que vai diminuir as filas e tal, mas estão nas filas do aplicativo. Inclusive, ontem um amigo meu estava comigo e quando ele viu a propaganda do governo falando do aplicativo, e aí o cara clicando e abrindo, ele falou, porra, os caras abrem, o meu não abrem, tem três dias que o cara está na fila de um aplicativo. O Brasil consegue ter fila no aplicativo para o cara esperar para ter o benefício dele, tá ligado? Então, tudo isso somado, as pessoas não conseguiram o seu dinheiro, não terem renda, não terem como... O que adianta o shopping estar aberto se o cara não pode usufruir para poder comprar uma roupa, para poder comprar uma alimentação, né? O que adianta o mercado estar aberto se o cara vai ter que ir comprar só arroz, feijão mais básico, isso se ele conseguir, entendeu? Então, a gente tende aí a entrar nesse abismo. Esse abismo, ele traz a coisa tecnológica, por quê? Porque quantos brasileiros mesmo têm acesso à boa internet, né? Quantos brasileiros têm o que fazer em forma de rentável com essa boa internet? Aí é outra questão, o acesso à tecnologia, não é só você ter uma rede, quando a televisão fala acesso à tecnologia, parece que você tem que ter uma rede ali de internet, tá bom, se fosse assim, né? Mas não é, não é só isso, fora que custa quase 200 pau, você tem que ter um link lá com a linha telefônica, mas custa 200 pau pra você ter acesso à internet, né? 150, 200 pau, dependendo do lugar. Agora você imagina o que o cara vai fazer através da internet pra poder ser rentável, né? Eu tenho esse canal aqui, um canal que eu comunico, eu gosto de falar com vocês, e a gente tem que anunciar que é um da sua, anuncia a Comic Zone, a editora, pra poder ver se a gente consegue gerar alguma renda, tem a campanha do Apoia-se, porque de views mesmo, não dá dinheiro pra você ter views, tá ligado? É tão insignificante que não dá um dinheiro pra você poder viver disso, nem quero também viver só de internet, porque senão, ah, já tem que comprar muita Nutella pra poder viver só de internet, né, mano? Mas a mídia e os formadores de opinião não vão falar desse buraco que a gente tá entrando, tanto que a televisão não vende isso, a televisão não vai vender essa realidade, tá ligado? E aí sobra pros canais de internet pra gente trocar essa ideia, as mídias alternativas, né, mano? É uma coisa assim, se você for pensar, aí você vê, quem podia estar diminuindo essa distância tecnológica? Quem podia estar nas comunidades? Os políticos, eleitos pelo povo, certo? Que sumiram da comunidade, a verdade é que os partidos políticos sumiram, não existe sede de partido político dentro da quebrada, né, e o que existia só existe na época da eleição, de quatro, quatro anos, os caras saem do castelo, vem chupar o sangue do povo e volta pra lá, certo? Isso não vai mudar tão cedo, né, mano? Cadê os diretórios políticos? Cadê o espaço que fica pra poder ter o assessor do político ali em comunicação com o povo, né? Esses foram os primeiros que sumiram, né, mano? E aí a gente vive em duas questões, que eu até fiz questão de elaborar isso, a emergencial e a estruturante. A emergencial é a gente pegar as cestas básicas dentro da ONG Interferência, os projetos que a gente tem, e fornecer pras famílias. Então, esse corre de estar com as cestas básicas é o emergencial, certo? A alimentação. Quando a ONG voltar a funcionar, as crianças voltarem a se alimentar lá na ONG. É o emergencial. E o estruturante? É a comunidade se estruturar pra poder passar esse pós-pandemia, tá ligado? Então, não se tá se falando disso. Projetos sociais aí que não tão tendo fortalecimento dentro deles e não vão voltar a abrir. A gente passou pelo CCA do Jardim Comercial, que é o centro ali de ajuda, que fechou, entre eles, mais cinco, seis que fecharam nas redondezas e a gente não tem um fortalecimento desses projetos. Esses projetos são importantes pra quem não entende projeto social porque eles são mediadores de conflito, mano. São esses projetos que pegam os jovens, as crianças, trabalham a mente deles, não deixam ir pro mundo do crime, não deixam ir pro mundo das drogas, tá ligado? E aí esses jovens viram ali um trabalho mesmo de mediação porque a sociedade tem o benefício de não ter tanta gente em volta na criminalidade, na marginalidade. A marginalidade é um barato que é foda, pra você tomar o perfil marginal ali é rapidinho, tá ligado? E ainda tem a questão dos centros, que além da questão da periferia, tem a questão dos centros. Quantas pessoas nesse momento estão no centro passando dificuldade, estão desempregadas, morando em barro de viaduto, servindo ali a população, pegando materiais encicláveis, muitas vezes de madrugada, e não tem também a sua sobrevivência garantida. O pequeno comerciante que muitas vezes mora ali nas pensões no centro, mora naqueles, nas kitnets também. Então, olha só o tamanho do problema e você não vê as pessoas conversando em volta disso. Tudo isso vira o quê? Vira aquele prefeito que eu falei do Rio de Janeiro que vai lá e vai liberar a Calibre 12, vai liberar o fuzil pra poder fazer a contenção e o assassinato da população em situação de perigo, de vulnerabilidade. Por quê? Porque não foi trabalhada a base, mano, tá ligado? Então, nós temos essa questão emergencial, estruturante, pra falar dentro das comunidades. Como a gente tem um governo omisso, um governo genocida, tá ligado? Um governo que não tá nem aí pra nada da população. Você vê o papelão do Ministério da Saúde, do Ministério da Saúde que caiu antes de ser efetivado, né, mano? É triste dentro de uma pandemia a gente passar por isso. Da saúde, não. Desculpa, a saúde também é outro, né? Da cultura. A cultura, então, nossa senhora. A gente fala aí da cultura mesmo, tá ligado? Aí a gente acaba lidando com as pequenas instituições que são as grandes, certo? Que fazem um grande trabalho que as instituições dentro das comunidades, os líderes comunitários, as pequenas sedes que às vezes não são ONGs, são sedes comunitárias também que tem aquele líder e aquela líder comunitária que estão correndo pela população. Esses são um grande motor que não deixa isso asfixiar. Mas o trabalho é muito difícil, Rapa. Ter a documentação necessária pra você ganhar uma cesta básica, pra você ter uma ajuda de uma empresa, tá ligado? É muito difícil, nem todos conseguem. Então, esse trabalho estrutural, que é um trabalho que esse governo veio destruindo também, ele não veio fortalecendo, né? Isso também deixa um grande buraco aí pra questão desse abismo aí tecnológico que a gente vai viver, tá ligado? Queria somar um pouco nesse debate dessa forma. Espero que eu tenha conseguido. O assunto é muito longo, muito extenso. Então, a gente tem que fazer um programa aí de, sei lá, de meia hora, mas dentro das coisas que eu passei e passo junto com o Projeto de Referência, a ONG que a gente tem aqui no Capão, a gente sabe das dificuldades, sabe que sem estruturar e sem você fizer um trabalho mesmo de emergencial, que muita gente chama de assistencial, né? Que é o trabalho ali de base, da alimentação dessas famílias, a gente não consegue, não consegue passar conhecimento, nem cultura, nem trocar ideias sobre isso se as pessoas também não estiverem alimentadas, tá bom? Então, eu queria falar sobre isso um pouco aí. Desculpa se eu fui um pouco confuso, um pouco prolixo, mas é que esse assunto é muito grande, mano, é um assunto e é muito complexo e a gente precisava falar mais disso, tá ligado? Me traz um desespero não falar disso, não ver isso pautado, é a vida das pessoas de fato, o que elas vão comer ou o que elas vão sobreviver depois dessa pandemia, o que vai sobrar depois de tudo isso. Estão se falando ano que vem para a vacina, estão se falando esse ano, mas até essa vacina chegar na população de fato, como ela vai sobreviver financeiramente e como ela vai sobreviver estruturalmente, na própria mente dela aí, tá bom? Espero que tenha contribuído um pouquinho para a gente refletir sobre isso, deixe seu like, seu comentário se você curtiu e se cuida, fique em casa, se previne, se for possível, tá bom, rapa? Tamo junto. Tchau. 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 Tchau.